Então, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Brasília, então é a primeira vez que eu tô vindo no MASP. Recife. Eu vim lá de Itatiba, interior, pra poder prestigiar. Como que as pessoas gostam de arte? As pessoas falam que não gostam, mas gostam, senão não estaria tão cheio aqui. Tarsila Popular, o que vocês queriam mostrar, o que vocês querem mostrar pro público a partir desse olhar, dessa curadoria? Mais do que uma representação do popular ou uma ideia de uma estética popular, a gente quis aproximar a Tarsila de uma experiência popular, como ela se relacionou com essa experiência popular, no contexto de uma busca por uma brasilidade, por algo que fosse típico do Brasil. Então, ela empreendeu algumas viagens de reconhecimento do Brasil. Ela foi ao Rio de Janeiro na época do Carnaval, quando ela produziu o Carnaval em Madureira, em Morro da Favela. Mas, principalmente, ela foi para cidades históricas mineiras, não por acaso, em busca do barroco. Também há muitas obras que não são expostas no Brasil há algum tempo, como a Cuca, ela fica em Grenoble, na França. E também o Pescador, que é uma obra que veio de Moscou, do Museu Hermitage, que nunca foi exibida no Brasil. E tem, assim, uma obra muito famosa, que é o Abapuru. Ah, o Abapuru é bem marcante, né? É o quadro da Dipertensão Museu da Argentina. É uma pena, né? E ela fica aí em Buenos Aires, então, eu acho que é muito especial, é um momento muito único. Há uma certa obsessão com o Abapuru, obviamente, ele é uma obra importante. O que a gente tentou fazer aqui é colocá-lo numa nova chave, se aproximá-lo de obras as quais ele não é aproximado normalmente, né? Nesse núcleo, a gente tentou mostrar a relação da Tarsila com uma mitologia indígena, amazônica, que também a gente vê isso em obras como Urtu e outras obras que estão aqui nesse núcleo. Obviamente, o projeto, a exposição e o catálogo não negam a origem de elite aristocrata da Tarsila, né? Isso faz parte da historiografia, né? Ela estudou na França. Ela teve muitos recursos até 1929, né? Com a queda da Bolsa Americana, em que ela perdeu tudo. Ela, inclusive, foi trabalhar na Pinecoteca do Estado. Ela passou a ter uma vida, digamos assim, de uma mulher trabalhadora na São Paulo dos anos 30. O jeito que ela trabalha é peculiar, né? Então, você sente, assim, a presença mesmo da Tarsila. Principalmente as cores que ela usa. Eu gostei muito. O dos operários é muito impressionante. Envolve muitas culturas, muitas culturas externas, muitas pessoas com diversidades. Foi exatamente isso que fez também um efeito, assim, da gente pensar como que o Brasil tá, pra quais os caminhos que a gente tá trilhando. Toda essa diferença que a gente vê aqui hoje de pessoas, de cultura, é o que ela sempre quis mostrar. Então, é isso. Ela tá viva, né? Ela tá viva, né? Ela tá viva, né? Ela tá viva, né? Ela tá viva. Ela tá viva, né? Ela tá viva.